Sejam bem-vindos ao debate dos candidatos à presidência do Grêmio, promovido por Zero Hora com o apoio da TVcom. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento muito particular, em nome não apenas da Zero Hora, também da TVcom, mas do próprio grupo RBS, pela presteza dos candidatos em protagonizar esse debate, que vai ser muito importante para a eleição do Grêmio, e também as assessorias dos candidatos, que muito facilmente, sem nenhum problema, acordaram nas regras desse debate. Só para a gente ficar claro como serão as regras do debate, é muito simples. Todos os candidatos perguntarão para todos os candidatos, com temas e tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica, que foram acordados anteriormente com as assessorias, escolhemos temas, e aí ao final eu vou fazer uma pergunta para cada um dos candidatos aqui, o formato é bem simples, é para ensenjar o debate mesmo de ideias, que é o que todos os candidatos fartamente já disseram durante a campanha. Então, o primeiro tema que dispensa apresentações, eu suponho, é o tema Arena. E quem faz a primeira pergunta, como eu disse previamente, através de sorteio acertado com as assessorias, é o candidato Paulo Odoni, pergunta para o candidato Fábio Koff, 30 segundos por gentileza. Bem, quero dar boa tarde para todo mundo, cumprimentar os contendores aqui, enfim, os meus gremistas que disputam a eleição conosco. Presidente Fábio, primeira coisa, o senhor nunca foi à Arena, e eu ouvi uma explicação sua de que não ia ao Olímpico ou à Arena para não criar problemas para os presidentes. Eu nunca pensei que o senhor pudesse criar problemas, para mim é o contrário, teria sido um prazer lhe receber na Arena. Sabe, já tem eleitor que faz brincadeira com a gente, e um diz assim, não, o presidente Koff não vai lá, porque se for lá vai acabar votando no Odoni. Não é isso, eu queria que o senhor fosse lá. Certo, 30 segundos, candidato Fábio Koff, portanto, dois minutos para a resposta por gentileza. Cumprimentos ao presidente Paulo Adonio, ao Dr. Omero Bellini, ao Diogo Olivier. Presidente, eu tenho, não é por nada que eu já sou velho. A cautela e a prudência tem sido uma constante na minha vida. O episódio que eu vivi domingo no Olímpico, eu teria vivenciado antes na Arena ou no próprio Olímpico. Não há aglomeração de gremistas que não pedem volta-cofe, volta-cofe. E me constrange, principalmente porque não me aproveita o colegião, e segundo, não queria colocar o presidente do Grêmio no constrangimento de um episódio dessa natureza. Não é por isso, o senhor sabe muito bem que eu estive na origem da Arena, quando a sua eleição anterior, eu aplaudi a sua chapa, não só aplaudi, fui pedir voto para o senhor na eleição anterior. Estive constantemente nas reuniões que definiram o local da Arena e o encaminhamento da contratação da empresa para realizar a obra. Obrigado, presidente. Candidato Paulo Adoni, um minuto para a réplica. Olha, essa coisa do eu não vou porque eles vão dizer volta-cofe, olha, presidente, isso ia ser até uma alegria sua lá. Não tem problema de ir na Arena, não, visitar por isso. Acho que deveria ter ido para saber o que é a realidade da Arena. O senhor deu uma declaração numa rádio, dizendo que o negócio da Arena era péssimo negócio para o Grêmio. Era mau negócio para o Grêmio. Nosso amigo comum, o Alexandre Grandeni, quando soube disso aqui, eu digo, veja, Alexandre, eu vim da Arena, aquilo é um espetáculo. Por que que levaram o Fábio a dizer isso? Ele disse para mim, não, Paulo Doutor, não é a Arena que é um espetáculo, é um sucesso, é a coisa mais moderna e bonita. É mais do que isso. É que o negócio da Arena o Fábio conhece pelo início, das reuniões que o senhor citou, quando eu, como presidente, convidei a quem? O presidente Fábio Koff, o Alexandre Grandeni, o Regis, o seu Antônio Brito, que na época estava lá, o seu Maltz, que é um financeiro, enfim, era um grupo de elite. E o senhor estava no meio disso e conhecia o negócio. Obrigado, candidato. Não podia dizer aquilo que o negócio não era bom. Obrigado. Candidato Fábio Koff, 30 segundos para a régua, por gentileza. Não foi mal informado, eu jamais disse que é mau negócio. Eu apenas li na oportunidade de aparecer no Conselho Fiscal do Grêmio, que eu tenho aqui comigo, aprovado por unanimidade de aparecer no Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo do Grêmio, onde disse que o Grêmio estava trocando um patrimônio realizado pela realização de um patrimônio em 20 anos. O Grêmio ficaria sem patrimônio. Foi isso que o Conselho Fiscal disse. Não fui eu. Eu apenas repeti. Se o senhor quer, eu passo as suas mãos o parecer do Conselho Fiscal, porque ele repetiu o mesmo parecer por três anos. Obrigado, candidato. Obrigado pela gentileza. Bem, seguindo a ordem previamente acertada, agora o candidato Fábio Koff, por gentileza, faz a pergunta, 30 segundos para o candidato Homero Bellini Jr., por favor. Doutor Homero Bellini, eu conheço o seu modelo de gestão. É um projeto muito interessante. E lhe pergunto como o senhor pretende conciliar o processo de profissionalização do clube com a área política do clube. Primeiro, agradeço, Diogo, ao convite do Grupo FBS. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com o presidente Odoni, com o presidente Koff. Presidente, eu lhe diria que as coisas, essa conciliação, ela se torna muito fácil quando se tem efetivo o projeto de gestão. Eu agradeço a sua referência. Realmente, acho que o nosso projeto é um projeto que foi bem estudado. Ele está em cima de todas as áreas do clube. E nós temos a convicção que o clube tem muito, muito a evoluir. Mas ele precisa evoluir valorizando, sim, os seus abnegados, mas valorizando muito mais do que os seus abnegados, os seus profissionais e os seus executivos. Eu não posso conceber que um clube da grandeza do Grêmio não tenha executivos que sejam cobrados por atingimento de metas. É um clube que, para o ano que vem, tem um orçamento de 200 milhões de reais. Ora, com 200 milhões de reais, tu tens que fazer uma gestão em cima de profissionais gabaritados, qualificados, muito bem remunerados e muito bem cobrados. E que ganhem por cada vez que eles trouxerem mais receita. Eu vou lhe dar um exemplo. Um profissional de marketing que seja muito bem remunerado, se ele ganhar a mesma coisa para faturar 500 mil do que a mesma coisa se ele faturar 10 milhões para o clube, talvez ele caia numa rede de acomodamento. O Grêmio precisa evoluir muito mais nisso. O Grêmio tem capacidade de gerar receita em todas as suas áreas. O Grêmio me parece hoje, e aliás não é de hoje, de muito tempo para cá, subestimar a força do seu torcedor, não conseguir se comunicar adequadamente com o seu torcedor. Acho que a figura política é importante para dar anteparo em muitos momentos. O executivo é fundamental, mas nós não podemos esquecer que o executivo terá que seguir a linha determinada pelos entes políticos. Isso é gestão efetiva. Tu tens projeto de gestão, o político dito a gestão, e o executivo, como diz o nome, executa o que for determinado pelo político. Candidato Fábio Koff, você tem direito ao minuto de reação. O seu projeto se assemelha muito ao nosso. Nós também temos objetivos a serem alcançados, e remuneração por objetivo a ser alcançado. Nós pensamos mais longe. Além do Conselho de Administração, nós vamos ter um conselho de apoio permanente. Há um conselho que poderá ser permanente ou provisório, de apoio estratégico, no qual estarão integradas grandes empresários do Rio Grande do Sul, que farão permanentemente a cobrança. Serão fiadores e avalistas da implementação de um projeto que nós fizemos e elaboramos no curso de dois anos. Já conversamos até ontem, presidente, sobre isso, e eu até já lhe fiz referência e hoje repito, que discordo desse conceito. Acho que, de certa forma, isso é um retrocesso, porque nós estaremos, de novo, ampliando o número de abnegados que estarão à volta do projeto. O Grêmio hoje elege um presidente e seis vices para a montagem de um conselho de administração. Se tu tiveres essas sete pessoas integradas, capacitadas e competentes, elas conseguirão com tranquilidade ditar a regra política que será executada pelos bons profissionais e que serão cobrados por isso. Acho que esse segundo conselho é desnecessário. Obrigado, Homero. Agora é sua vez de fazer a pergunta para o candidato Paulo Odoni. 30 segundos, por gentileza. Bom, presidente Odoni, eu sou uma pessoa que sempre incentivei a Arena, e o senhor é prova disso, assim como também já fui seu crítico em várias ocasiões, e o senhor também sabe disso, porque faço as minhas críticas frente a frente. Só que a Arena sozinha não vai resolver os nossos problemas. Ela é um grande avanço, mas ela sozinha não nos resolve. O Grêmio, como eu disse, na nossa concepção, ele não conseguiu alavancar suas receitas durante muito tempo. O que lhe faz crer que a Arena, por si só, vai permitir alavancar receitas se a gestão em si não mudar? Obrigado, Homero. Quando nós assumimos o Grêmio, que foram pedir para nós assumir, inclusive com o apoio do presidente Koffer, que ele relatou, nós encontramos não um clube, uma massa falida. O Grêmio estava em regime de falência, sem poder usar esses benefícios. Devia para todo mundo, tinha as penhoras de todos os seus dinheiros de banco, todas as suas receitas, e ainda os oficiais de justiça no plantão, nos jogos. Nós tivemos sete jogadores e tinha nenhuma capacidade para poder sair daquela situação que tinha um quadro social de 2.500 contribuintes. Isto era o Grêmio. Nós tivemos que estancar essa sangria e fomos pensar, conseguimos fazer isso, conseguimos fazer um catado de jogadores para sair da segunda divisão, senão o Grêmio estaria sepultado definitivamente. E pensamos no futuro. Qual era? Quando concebemos a Arena, não é para ela ser linda, bonita, mas moderna que nós temos aqui. E vamos ter entre todas as arenas do Brasil. Provavelmente da América Latina, a mais moderna, a mais avançada, a mais segura. E olha que eu conheci várias. Pois bem, ela foi feita para que o Grêmio possa fazer um upgrade. Está entre os grandes clubes do mundo. O Grêmio precisa ambicionar mais do que apenas ter hegemonia estadual. Se conseguiu isso quando inaugurou, fechou o Olímpico, quando inaugurou o Olímpico, 54, 13 anos, depois quando fechou o Olímpico, se o Inter fez isso quando tinha o Beira-Rio, esse efeito é pouco. O grande efeito da Arena é primeiro reverter uma situação que é perversa. Nós hoje tiramos dinheiro do futebol e do associado para colocar o dinheiro na manutenção do Olímpico, que não é pouca. Com seus 60 anos, o nosso querido Olímpico precisa de cuidados. Pois bem, nós revertemos. A Arena tem o conceito de multiuso. Ela é geradora de renda. Ela tem várias atividades que vão dar ao Grêmio suporte para colocar no seu futebol, no seu marketing, na sua marca e no seu quadro social. Isto é o Grêmio pós-Arena. É um upgrade fundamental. Todo mundo que acompanhou o Projeto Arena sabe que ele vale mais pelo que vai fazer com o Grêmio pós-Arena do que por si mesmo. Obrigado, presidente. Um minuto para a réplica, candidato Almeida. Primeiro que eu não desconheço a dificuldade financeira que o senhor assumiu o clube e sei que a Arena pode gerar muitas receitas, desde que tenhamos a capacidade de fazer com que essas receitas aconteçam. Eu hoje, por exemplo, vejo no Grêmio uma condição financeira que melhorou, mas que me parece em alguns momentos um grau de acomodamento com o que se conseguiu quando o Grêmio poderia faturar muito e muito mais se tivesse um processo criativo em todas as suas áreas. Estou lhe dizendo isso para lhe referir que a Arena tem essa capacidade de agregar um sem número de receitas, mas que se nós não tivermos a capacidade criativa, não tivermos os profissionais adequados, não fizermos até os investimentos necessários para podermos alavancar outros, de nada vai adiantar ela ter essa capacidade. Medidato Doni, 30 segundos. Por isso que quando me dizem ah, é uma injustiça essa hora quando está a casa feita e questionadas as dívidas da Arena pegar, por exemplo, e tirar o Antonini disso aí, ele que viveu desde o começo. É porque o acervo que ele tem dentro de si e eu com ele qualquer empresa grande quereria utilizar. Porque a gente tem muito concebido e com os projetos que fez com a Praes, com o NGD para a transmissão do Grêmio para a Arena, nós temos muito claro o que o Grêmio tem nas mãos com a Arena para poder fazer esse upgrade e ser um clube absolutamente poderoso para voltar a ganhar os grandes títulos que sem isso não tem condições. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato.